Olá pessoal, bom é o game com mais um vídeo para o Tóis Estão aqui nos GTAs Encontras Vamos jogar, essa semana vamos jogar 3 vídeos Já é a parte 17 né A gente fez a missão da HUMBRANÇA É HUMBRANÇA a sua vista É... Coisa É... Combinado se eu vou fazer um dos outros ou não, não sei Vou fazer os outros também né E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto